e aí galera tudo bom da zong gamer na área novamente e hoje está aqui com mais um vídeo de roblox só que hoje a gente vai jogar os que eu me lembro tinha novas fases do do match cabeçudo do nome do mapa era qual mesmo? era super match era assim internet ruim uma hora depois tá então o match cabeçudo falou que tinha novas fases aqui vamos ver se tem novas fases mesmo vamos ver se tem novas fases mesmo level 2, level 3 opa tem um nível novo mesmo acho que era o level 7 que a gente tinha parado cai sim aqui que a gente vai começar a nossa nova aventura se eu tiver errado vou pular uma fase respondendo nos comentários tem coisa nova aqui que o match cabeçudo fez agora tem agora tem o de parabéns update super mega bom pelo visto é pra gente pular em vários barcos né ok espinho né sempre tem que ter espinho eu não entendo porque sempre tem que ter espinho check 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 foi uma engraçada antes era melhor aaaah onde que eu toquei não tinha água no tem água no barco agora check 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 tá fácil por enquanto essas fases estão bem legais tutu 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 pular sobre esses espinhos 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 pular essas madeiras pular sobre esses espinhos pular sobre esses espinhos pular essas madeiras pular sobre esses espinhos pular essas madeiras pular essas madeiras Não tem água Cheque 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 Eu não estou encostando o jogo Pelas bordas Então Quando que a água mata nós Não Mapa difícil A gente vai conseguir galera Confia Confia que não vai dar ruim Oh Não Coisa Cadê o check-ponte Ah mano Não sei o que isso faz Acelera o tempo editor O metrô está fazendo o que eu freio Ae Agora aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Por essas pedras Agora o anelzão E galera Voltamos aqui nessa parte Cheque 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 Deus do céu Oizinho de criança Ah No do céu O controle desse céu Está horrível Cheque 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 Ele está coçando Pronto Desculpa A barulheira Brown Vou aqui Agora Agora aqui Agora aqui Agora aqui Agora aqui E agora aqui Agora a gente vai conseguir Galera Confia Cheque Cheque Se eu não conseguir Agora aqui Tem que ter Parte 2 Desse mapa Veio desse nível Quer dizer Que Pelo amor de Deus Comendo Pão com hambúrguer Aqui Aqui Nesse outro Prédio O nariz Está coçando Está coçando Vai nessa Laraceira De novo Eu quero Acho que Ponte Mas não tem Finalmente Galera Aleluia 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 Cheque Eita Eita Cadê o Shackponte Eu quero Shackponte Deixa eu Amagaceira Aqui Ah não Ah não Esse barco É uma dificuldade Boa De novo Sparco Tô mestre Nesse jogo Já Mestre do Noob 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 Seu caio Vou ficar triste Nunca Diu Shackponte Fim da fase To the next level Fim da fase Aleluia Finalmente Finalmente Onze minutos Já dei vídeo Como A gente está Para a guerra A Ucrânia Do outro lado Depois A gente Continuar O vídeo Depois Tá Porque aqui Vai ter Um recadinho Na tela Tá Coloquei A roupa Na tela Então O editor Vai Tá Colocando Na tela Então Fique aí Com o vídeo E aí Galera Tudo bom Aqui Aqui é um Recadinho Especial Para vocês Deixarem Like Se inscrever No canal E ativar O sininho De notificações Para receber Todos os vídeos Novos Que eu faço Aqui no canal Então Sem enrolação Bora começar O vídeo De novo Ok Bora começar De novo Quer dizer Começar O jogo De novo Bora Batalhar Com a Ucrânia Galera Tô melhorando Do jeito Para as pessoas Assistam Meu vídeo Cacau Essas coisas Vermelho Que eu nem Sei o que Que é Para ser Cristal Vermelho Que gruda Na parede Setas Agora Para subir Check Essa coisa De criança Quando a gente Terminar Essa fase Aqui Essa bagaceira Aqui O vídeo Vai acabar Porque o vídeo Já está Um pouco Longo 11 minutos Já Então Quando a gente Camar Essa fase O vídeo Vai acabar Ok Põe Nesse Coisa Grudento Vermelho Aqui De novo Coisa Grudento Vermelho Você não Sabe Lidar Com Coisa Não Esses Fogo Aqui Que não Se Mexe Não Fogo Ok 3 mil anos depois, eu chego aqui de novo. Barulhinho! Aqui, sobe um fio de novo. Agora vem nessa plataforma de pedra, não sei o que que é pra ser um pilar gigante e gordo. Olha essas coisas, a vermelha gruneta de novo. Vai ter que ficar com o próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto